Preciso chamar agora um quadro muito especial, que eu tenho a honra aqui de anunciar no show da manhã. Ele, o cara do nosso Orlando Connection, Alain dos Santos. Vamos lá. Fala, meu amigo. Muito bem, pessoal. Bom dia, você me ouve bem? Muito, muito bem. Muito bom. É uma alegria estar aqui no Filipe Diário. A alegria é toda nossa. Eu vou deixar com você, se você já tiver alguma coisa que você quer compartilhar conosco aí do nosso Orlando Connection, meu amigo. Bem, eu queria falar um pouco para vocês sobre essa reunião que vai acontecer em Londres. Uma reunião que está ali reunindo membros do Poder Executivo, forças policiais de Estado, membros do Poder Judiciário, políticos, figuras centrais da política brasileira que estão na ativa ou não, no caso, por exemplo, o Temer, que é um político que ainda continua mandando e desmandando como se ele tivesse alguma cadeira em algum lugar, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo. Enfim, é uma reunião do sistema, como as pessoas gostam de dizer, eu não gosto muito desse termo, mas é uma reunião do tip state brasileiro, fora do Brasil, longe dos holofotes, impedindo que a imprensa possa cobrir esse evento. Tentaram de modo fracassado convidar o Elon Musk, o Elon Musk não foi ao evento, não irá participar remotamente, pelo contrário, o Elon Musk respondeu ao deputado Sanderson, que sim, ele gostaria de colaborar na Comissão de Segurança do Congresso Nacional, mas não deu nenhuma resposta para esse grupo que está se reunindo em Londres, e isso mostra que eles não sabem o que fazer. Como assim, eles não sabem o que fazer? Bem, do nosso lado, nós temos uma coisa muito transparente para transmitir para o povo, que é como nós vemos o mundo, como nós estamos enxergando o que está acontecendo no mundo. Eu, o Atrílis, o Marco, todo o time do Feedback, nós podemos errar, nós podemos entrar em algum equívoco, podemos fazer alguma análise que hoje, para nós, possa ser claramente verdadeira, e amanhã a gente pode fazer uma errata, dizer que a gente viu alguma coisa diferente, mas a nossa análise, ela parte, sai da nossa boca, mas a natureza dela é o que nós estamos vendo. Simples assim, é a honestidade e a sinceridade de coração. A gente chega e fala aquilo que nós enxergamos. Não é baseando-se o que a conta bancária manda a gente dizer, o que o editor que cuida da nossa conta bancária manda dizer, o que a empresa X manda a gente dizer, não existe isso. Quem manda no Feedback é você que assina, é você que colabora, é você que faz o Feedback crescer. Essa é a grande diferença entre a mídia independente e o que está acontecendo exatamente em Londres e com a grande imprensa. A grande imprensa é incapaz de narrar o absurdo de não poder cobrir um evento desse. É óbvio que alguns canais, como a Revista Oeste e Poder 360, estão criticando o fato dos jornalistas não poderem noticiar e nem estar presentes, e nem sequer entrevistar essas pessoas que estão presentes no evento de Londres, ou que estarão presentes no evento de Londres. Mas o sintoma aqui é evidente. existe uma reunião secreta, porque ela não é uma reunião, vamos dizer assim, vamos dizer privada. Ela é uma reunião privada, mas que na verdade é secreta, porque ninguém pode cobrir, de pessoas influentes no Brasil, sejam membros do, inclusive do PL, esqueci até o nome dele, de tão importante que ele é para mim, que trabalhou na Casa Civil do Bolsonaro, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Ah, o... Peraí. Está vendo? Ele é tão importante que a gente não sabe o nome dele. Não é o cara de comunicação lá, o... Não, era o ministro da Casa Civil. Não, não, ele também. O Fábio Faria também, mas o que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Enfim, essas pessoas estão nesse encontro, e a imprensa não pode cobrir. Você imagina o CPEC, por exemplo. Ciro Nogueira, Ciro Nogueira, senador. Ciro Nogueira, Ciro Nogueira, exatamente. Você imagina o CPEC e... Mas não é PL, não, ele é PP. Ele é PP, ele é PP. Ele é PP, bem lembrado. Obrigado, Lucas. Mas você imagina o CPEC proibindo os jornalistas de cobrirem o evento. Isso não acontece. No CPEC você faz o credenciamento. O máximo que vai acontecer é alguns políticos ou personalidades não quererem falar com os jornalistas. É uma opção das pessoas. Eu, por exemplo, não gosto de falar com a imprensa, porque eu já sou casado. Eu não fico em contato com prostitutas. Então, o fato de alguém não querer conversar com um jornalista pode ser uma questão moral, mas não é censura, como é o meu caso. E olha o que a imprensa está noticiando. Um ou outro está noticiando ali. Não podem cobrir o evento, não podem entrevistar. E o Poder 360, ou a revista Oeste, me falha a memória agora, disse que Alexandre de Moraes teria dito nem a pau. Aí, óbvio, eu fiz um trocadilho, eu brinquei, falei assim, se nem com pau ele abre a boca, então é realmente um negócio que eu feio. Então, é incrível essa censura. E a imprensa continua sendo cúmplice da derrocada da democracia brasileira. A imprensa hoje, ela é, para além das ações políticas e de Estado, ela é o número um defensor da censura no Brasil. Por um motivo muito simples. Se esse programa aqui estivesse em rede nacional, todos vocês seriam líderes de audiência em qualquer plataforma que se possa imaginar. Olha o tamanho do nosso canal. A gente está com 16 mil pessoas simultaneamente. TV Flórida, Fio Diário, o meu pessoal, o Marco Antônio e o X. Está contando o Twitter? Está contando o Twitter. Está contando o X também. Eu acabei de compartilhar lá com o pessoal. Então, assim, a audiência estaria enorme, porque realmente eu me sinto até sendo deselegante comparar vocês com as pessoas que estão ao vivo nos programas de TV, porque vocês também são pessoas decentes, né? Vocês não estão se prostituindo. Desculpe-me compará-los com essa gente. Mas se nós estivéssemos ao vivo num canal de TV aberta ou num canal de TV fechado, ou até naquela... Sabe aqueles canais de TV local? Que funcionam nos municípios e tal? A audiência seria enorme. Eu cheguei a experimentar isso em 2015, quando o Terça Livre criou um programa na Rádio Rainha. Acho que era isso o nome. Faz tanto tempo. Na Rádio Rainha de Bento Gonçalves. Nós viramos líderes de audiência. Líder de audiência. O programa era 10 horas da noite. Ou seja, o programa de 10 horas da noite tinha mais audiência que todos os programas de todos os horários da rádio. E é isso que acontece. Então, a imprensa brasileira está se defendendo, mas não é uma legítima defesa. É uma ilegítima defesa. Ela está se defendendo da maneira mais tosca, grotesca, imoral, podre, antirrepublicana que se possa imaginar. Exatamente. E não precisa pegar as minhas palavras. Fernão Aramisquito fala isso. Ele já foi ali à frente, já esteve à frente do Estadão. Ou seja, a imprensa brasileira hoje morre de medo de perder o seu lugar. Só que esse momento já chegou. Ela já perdeu o seu lugar. Ela já perdeu, exatamente. A audiência não é burra. A audiência não é idiota. Você pode ter um público brasileiro que precisa de instrução, precisa de esclarecimento, precisa de formação, precisa conhecer um pouco mais. Mas a audiência brasileira não chega. E eu estou falando de audiência geral brasileira. Ela não consegue chegar no nível da Anitta de imaginar como é questionar deputado municipal. E é por isso, Allan, que eventualmente eles querem cercear as redes sociais. As redes sociais, a gente falou aqui várias vezes, que é hoje a plataforma da real democracia. Ainda que alguns, aliás, a maioria dos CEOs das redes sociais sejam progressistas, sejam de esquerda, criem exatamente uma espécie de monopólio do Mark Zuckerberg, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, etc. Mas a voz conservadora, cristã, liberal, que se chama de direita, ela domina o mundo, exatamente dentro das redes sociais, que são reflexos da população mundial e que eles querem, de cima para baixo, esmagar e censurar. Agora, o que eu estou percebendo, que eu queria perguntar e questionar você, é o seguinte. Você falou que a imprensa brasileira está absolutamente desavorada, que os políticos aqui de esquerda estão completamente desavorados. Eu não enxergo bem assim, porque eles vão fazer, eles já estão fazendo já, encaminhando para Londres, para Washington, parlamentares, juízes, ou seja, estão fazendo uma contranarrativa ao que o Elon Musk mostrou de maneira completamente transparente, de ordens abusivas, de cerceamento, de censura, você, eu e várias outras pessoas do Brasil, estão fazendo o contraponto daquela velha discurseira de que houve uma tentativa de golpe, que houve a tentativa da destruição do Estado Democrático e Direito, que o Instituto General teve que tomar medidas excepcionais. Essa narrativa, você percebe aí dos Estados Unidos até da Europa, ela vai colar, ela tem colado, ela tem tido um tipo de assonância, ou é só num grupeiro de esquerda que ainda acolhe essas pessoas, que essas sim fazem uma fake news em nome de uma falsa democracia, falsa defesa da democracia, para perseguir, prender, porque a gente tem os fatos, né? Senhora de 70 anos sendo condenada, o Clareston morrendo na cadeia, você exilado e comprovadamente exilado por crime de opinião, uma vez que os Estados Unidos se recusaram na sua extradição. Essa narrativa deles tem algum tipo de eco? Você acha que pode ter possibilidade de algum tipo de eco diante dos fatos apresentados pelo Elon Musk, pelo Congresso americano, da censura veemente, absolutamente escandalosa no Brasil? Algum tipo de que? Eu não consegui ouvir direito. Oi? Algum tipo de êxito, você falou? Não escutei também. Se eles têm repercussão, se toda essa loucura que a gente está vivendo aqui tem ressonância aí fora, dessa percepção toda. Sim, tem. Tentei muito. Em primeiro lugar, o censor, gente, ele sempre é alguém que age por medo, ele não age por coragem. E a gente precisa entender, eu já vou chegar na sua pergunta, Adelice, mas eu gostaria só de esclarecer uma coisa que eu aprendi com o professor Olavo. A ação dos revolucionários, por mais que ela seja abundante em meios, eles são abundantes em meios de ação, mas a ação deles nunca é uma ação sábia pelo simples fato de que eles não conseguem enxergar a realidade dos seus adversários, dos seus inimigos. Ou seja, quando eles criam a narrativa, seja de modo propagandístico, seja de modo por ignorância, acerca dos seus inimigos, isso não lhes dá uma conectividade com a realidade. Ou seja, quando eles nos colocam como espantalhos, aquela falácia do espantalho, de dizer que a internacional fascista, aquelas coisas, o quadrado redondo, eu tento não rir quando eu falo uma coisa dessa, mas é meio complicado, é tipo a prostituta mata-superiora, eles fazem essas coisas de mistura, de prostituta com mata-superiora, quadrado com redondo, internacional fascista, e quando eles fazem isso, por mais que tenha um objetivo propagandístico de poder deteriorar a imagem dos seus inimigos, isso também demonstra de alguma maneira, um grau e não pequeno, de ignorância para ler o que o adversário faz. E isso é um fenômeno relativamente recente, porque se você for pegar textos, artigos, análises, reuniões dos comunistas, talvez na década de 50 para trás, eles faziam leituras de cenários, por mais que os objetivos eram absolutamente maléficos, eles faziam uma leitura de cenário muito mais realista, não tanto quanto deveria de ser realista, mas era algo que eles honestamente queriam enxergar nos seus adversários para poder remediar o que eles encontravam como um obstáculo para alcançar a revolução. Vou tentar falar de uma maneira bem mais simples para o nosso público aqui. Os revolucionários, quando eles faziam a leitura dos seus inimigos, eles faziam uma leitura baseando-se na realidade para poder avançar a revolução. Hoje, eles são incapazes de fazer essa leitura porque a arma propagandística que eles utilizavam e que tinha muito êxito por causa da quantidade de meios de ação, ou seja, o cara tem um rádio, tem a TV, tem um jornal impresso, tem o cara do Ministério Público, tem o fulano que trabalha nos órgãos de Estado. Enfim, ele ficou tão acomodado com os meios de ação que ele achou que qualquer coisa funciona. E aí, nessa, ele acaba caindo bem alto, ele subiu e cai bem alto, que foi o efeito da eleição do Trump em 2016, o efeito da eleição do Bolsonaro em 2018, o efeito da eleição do Milley. Eles estão ainda tentando repaginar suas estratégias e táticas para poder ver o que que realmente será efetivo para que eles continuem na posição de conforto que eles se encontram nesse exato momento. Com relação à repercussão, vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Suprema Corte dos Estados Unidos? Começou ontem e hoje está tendo ainda de novo a continuidade disso? Vocês estão acompanhando ou não? Eu vi um post seu, se você quiser explicar para o pessoal o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, há uma disputa na Suprema Corte dos Estados Unidos nesse exato momento que foi aceita, alguns criticavam até a aceitação disso, para decidir se a imunidade presidencial é absoluta ou não. Já há indícios na Suprema Corte americana de que a imunidade presidencial não é absoluta e que sim, um presidente pode responder pelos seus atos enquanto presidente. mas que a narrativa criada pelo PGR dos Estados Unidos do Biden o PGR na verdade é o Ministério da Justiça do Biden a narrativa criada de que o Trump ao questionar as eleições presidenciais ele é de alguma forma responsável pelo 6 de janeiro e com isso ele estaria incitando um golpe de Estado eu não sei se soa familiar para nós brasileiros essa narrativa essa narrativa ela não vai colar e aí a imprensa já entra em campo não mais fazendo uma leitura técnica do que os ministros juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos estão falando ela já entra em campo dizendo assim fulano que foi indicado por Trump disse isso fulano que foi indicado por Trump disse aquilo fulano que ou seja não há mais na mídia uma o mínimo né coeficiente possível de honestidade para poder narrar fulano decidiu isso baseando-se naquilo que isso é reportar quem fez o que quando onde como por que isso é jornalismo eles já estão impossibilitados de fazer isso porque só de dar eco ao que os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos estão comentando e a decisão ainda não saiu a decisão provavelmente vai sair ou em julho ou talvez depois das eleições só de comentar o que eles estão falando já está mostrando o absurdo do que estão querendo fazer com o Trump ou seja eles já entenderam e alguns juízes da Suprema Corte já falaram isso a gente está de olho no que está acontecendo em outros países em relação a isso ou seja é uma indireta ao Brasil a seriedade como está sendo tratada esse tema na Suprema Corte dos Estados Unidos já mostra que o Brasil é tribal mas é tribal em estrito senso o Brasil já não é civilizacional o Brasil é tribal é tribal você nunca vai ver alguém entrando de bermudinha na Suprema Corte porque ele é advogado do maior partido dos Estados Unidos e tem amigos na Suprema Corte dos Estados Unidos você nunca vai ver isso aqui no... não vai ver churrascada com advogado churrascada com advogado jantar com jantar de ministro no lead do Dory em Nova York profusão de coletiva de imprensa como se os caras fossem imperadores senadores da república entrevistas entrevistas como se fossem celebridade eu queria dar uma dica para o pessoal que está em casa existe um livro que eu amo de coração está aqui atrás só não vou pegar aqui agora porque a câmera está em mim mas é o Diário da Corte do Paulo Francis e o que os ricos comem se eu não me engano se eu não me engano é maravilhoso se eu não me engano o nome do artigo é o que os ricos comem e é um artigo do Paulo Francis para mim o baluarte do jornalismo é coincidentemente eu citei ele aqui hoje foi bacana é mesmo? olha que legal olha aí estamos sintonizados nesse artigo o Paulo Francis fala algo que é interessante ele diz que na sociedade da época do Oscar Wilde você tinha ali os aristocratas você tinha uma estrutura de sociedade que na Inglaterra ainda existia e que mudou completamente essa estrutura de sociedade com o advento da tal da celebridade e a celebridade cabe tudo Paulo Francis coloca nesse artigo aí ele cita lá que cabe prostituta de coturno de coturno grande vale tudo o Paulo Francis se vocês pensam que eu sou ácido vocês precisam ver o Paulo Francis ele é maravilhoso ele estaria na cadeia hoje quer dizer se bem que na cadeia tá por favor e aí assim o juiz da Suprema Corte hoje eles já não são mais divulgados ou popularizados não diria nem popularizados mas eles já não são mais louvados ou criticados por suas decisões e ideias eles agora são tratados como celebridades que aí cabe cabe tudo cabe MC fulano cabe não sei o que é lá o nome de algum MC e cabe alguém do autor de livros como o Marcinho VP etc tudo virou celebridade hoje do mundo e isso tá corroendo a sociedade e os ministros da Suprema Corte do Brasil por exemplo gostam do título celebridade e celebridade virou um troço que cabe qualquer coisa cabe padre Paulo Ricardo cabe enfim hoje em dia as pessoas não sabem mais distinguir uma coisa da outra só que aqui nos Estados Unidos os juízes da Suprema Corte não querem ser celebridade não se tratam não tratam a si próprios como celebridade vivem em bairros onde as outras pessoas moram normalmente eles não moram em condomínios ricos milionários igual em Brasília eles têm um bom salário eles têm um bom dinheiro mas não tem universidade no nome deles pra poder beneficiar o fato deles serem juízes por uma coisa o que eu quero dizer é o seguinte se você em casa tá me ouvindo falar dos Estados Unidos tá achando que eu estou sendo antipatriota não é isso eu estou querendo mostrar o que é um lugar civilizado e o que o Brasil se tornou o Brasil não era assim então eu explicando pra um amigo meu americano eu falei o seguinte a minha crítica ao Brasil é aquele menino que a mãe era uma pessoa devota ia na igreja pessoa gente boa pra caramba só que aí quando ele tinha 5, 6 anos a mãe começou a se prostituir ele aos 15 voltou pra igreja e virou pra mãe e falou mãe deixa de ser puta sabe isso não é antipatriotismo o que eu estou falando é o seguinte perdemos um Brasil que já tínhamos e nós precisamos resgatá-lo é isso aí assine o Fio Diário assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo além de outros diversos programas na nossa plataforma assine aí Tchau 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 Tchau